Meu nome é Marília Miranda, eu sou maquiadora profissional, uma nordestina retada mulher e sou apaixonada pelo mundo das cores. E eu compartilho aqui online os segredos que os maquiadores profissionais não revelam na hora de fazer uma maquiagem perfeita porque o meu maior objetivo aqui e a minha missão de vida é transformar a sua autoestima, transformar a sua vida através do poder da maquiagem. E quem sabe até você se apaixonar tanto e você poder viver dessa profissão, você poder ganhar dinheiro como maquiadora profissional. E já chega aqui no meu canal, já se inscreve aí, se inscreve, ativa o sininho. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem simples e fácil pra vocês aprenderem, pra você usar tanto de dia como de noite. Então hoje vai ser uma maquiagem simples e fácil pra que todas vocês possam colocar em prato independente do seu olho, independente se seu olho é caidinho, se seu olho é pequenininho, independente se você tem pálpula gordinha, você vai conseguir desenvolver toda essa maquiagem pra ficar maravilhosa. Bora dançar? Deixa eu botar aqui uma musiquinha pra nós. Vamos lá, começa a limpeza da nossa pele. Pra isso eu vou usar o budãozinho disco e água micelar. Ó, vamos limpando toda essa pele, muito importante, viu? Limpar tudo, que se sua pele tiver podre, a maquiagem vai ficar podre! É, podre mesmo. Ó, vamos lá. Vamos hidratar esta pele, agora tá bem sequinha. Pega o hidratantezinho aqui, ó. A Make More. Peguei aqui, ó. Ele é bem consistente, tá vendo? Basta. Mais menino, ó. Ó, esse hidratante cabriguinha, assim. Ele é bem concentrado, tá? Bem consistente. Então, eu só não indico ele pra pele muito oleosa, aí não vai dar certo não, tá bom? Porque ele é bem consistente. Vou vir aqui e a gente vai começar a espalhar. Espalha, espalha, espalha. Aplica bem nessa região aqui da olheira. Aqui e aqui também na pálpebra. O brilho deixa tudo hidratado, viu? Deixei secar. Agora pro próximo producinho. Minha Make, esse primer, que é nacional, bem baratinho, que eu adoro. Eu venho aqui. Menina, daqui a pouco vou ter que fazer igual a escova de dente, né? Porque quando acaba a escova de dente daqui de casa, eu não jogo fora, não. Ah, não. As partes de dente. Eu corto ela no meio, aí eu esfrega a escova dentro, aí eu escovo os dentes. E com o primer é a mesma coisa. Eu uso... Ó, vou pegar um pincelzinho assim fofinho e vou dar umas batidinhas aqui nesse primer. Pra que esse produto, ele entre no buraco. Não, não entre no buraco. O que que é poro? Poro é uns pequenos buraquinhos na tua pele. E você não quer fechar? Então o primer vai fazer essa função de minimizar os poros. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ó, faz assim, ó. Pra não ir pra onde entrar. Então estica a pele. Vou pegar esse quarteto aqui de corretivos, corretivos, que é da Katarina e Rio. E vou pegar esse tom aqui, que é o amarelo. Vou vir com esse tom amarelinho, vou colocar ele bem aqui, ó. Na minha olheira. Marisa, você bota essa esponja aí em cima da mesa, que eu não vou usar ela agora. Você quer que eu faça o que com essa esponja? Nem vou responder. Esponjinha úmida com água normal de torneira. Essa daqui é da Alice Salazar. Ah, minha irmã do peito, amiga linda, ó. Eu venho aqui, ó. Dou só umas batidinhas ali, pra dar suavidade, pra esfumar essa região. Ó, vou usar esse olhinho hoje. Ó, e shiny rose. Esse profundo. Ó, e shiny rose. Vou vir com ele aqui, ó. E eu vou aplicar, ele é bem fluido, ó. Tá vendo? Vou colocar ele aqui, antes da base. Vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. E agora eu vou esfumar esse produtinho aqui, que ele vai dar um rio. Não indico esse olhinho com brilho, pra quem tem pele oleosa, tá? Quem tem pele oleosa, não aplique, não. Basezinha da Shio Katarini Rio, de média cobertura. Então, vamos lá. Vou aplicar ela aqui, ó. Eu vou colocando assim, ó. Porque nem tem como eu pegar mais produto. Porque nem tá pegando mais, ó. Porque a cara tá acabando. Ai, não é corona, viu? Ih, rapaz. Ó, vou pegar aqui um pincelzinho, tá? Esse pincelzinho, que é o flat top. Eu vou vir aqui com ele, ó. E a gente vai dar batidinhas e aplicar essa base. E depois a gente vai vir com a esponjinha e vai fazer acabamento, tá? Agora eu vou começar a fazer uns acabamentos aqui com ela. Colocar lá na região da olheira. Vim com a esponjinha agora e a gente vai fazer todo o acabamento dessa pele. Beleza? Beleza. Então, agora que a gente deu os acabamentos nessa base, Vou pegar aqui o meu... Vou pegar esse aqui, que é o corretivo da Alice, ó. Que eu tô gostando pra caramba. Nem sei se ainda tem produto. Ó. Eu aplico em toda essa região. Porque se você tem bolsas e você aplica o corretivo mais claro, você vai projetar a olheira mais pra fora ainda. Você vai evidenciar ainda mais ela. Então, tudo que é claro, a gente evidencia, tá? Narizinho, testa e região aqui da minha olheira, tá? Volto com a esponjinha agora, do mesmo jeito. Tá? A base que eu lancei é aquela bem conhecida, o Kylie Wise, lá. Mas tem várias coisas da Mary Kay que eu gosto. Tá? Antes que as consultoras me matem. Trago aqui pra essa região das minhas têmporas, ó. Esse ossinho aqui. Ok. Vou usar esse produto que é da Bruna Malheiros. Esse aqui é o iluminador dela em gel. Vamos lá. Vou pegar um pincelzinho assim fofo. Olha que lindo que ele é. Acho que vai usar bastante ele hoje. Vou vir aqui com ele. Vou dar umas batidinhas nas minhas têmporas. Eu vou dar aquela iluminada. E vou lá dando batidinhas em toda essa região. Sempre aqui da minha testa. Só fazer um acabamentozinho aqui na pele. Vamos lá. Vou fazer minha sobrancelha agora. Sobrancelha eu vou usar esse mesmo quarteto. Tá? E vou usar essas duas cores aqui. Pincel 118 da Day Makeup. Pincelzinho chanfrado. Vou pegando aqui e a gente vai começar a trabalhar, tá? A linha aqui embaixo. Vou lá do outro lado da sobrancelha. Na outra sobrancelha e trabalho do mesmo jeito. Vou lá no ponto alto. Um arqueado da nossa sobrancelha, ó. Presta atenção nesses pontos pra você não errar. Vai lá. Preenche tudo por dentro. Preenche tudo lá por dentro, ó. Pega esse pincelzinho assim, ó. De pentear. Vou só dar uma penteada aqui. Que isso aqui já esfuma o produto. Quem gosta de sobrancelha bem natural, faça com sombra. Vou pegar o meu corretivo da Maquiei. Corretivozinho pastoso. E eu venho com ele agora aqui. A gente vai começar. Vou colocar produto aqui na pálpebra. Fui lá, ó. Coloquei produto em toda a pálpebra. Isso aqui vai ficar uma base pra receber as nossas sombras. As cores vão ficar muito mais vivas, muito mais evidentes. Vai ficar muito mais bonitas. Ó, vou dando batidinhas com a esponjinha. Vou dando batidinhas, batidinhas, ó. Pro produto, pra tirar a marcação, pra tirar excesso. Ó, translúcido. Vamos lá. Olha pra cima. Se você secar a pele com a cumula ali, ele vai secar do jeito que tiver. Então, se tiver cheio de linha, vai secar cheio de linha. Pincelzinho pequeno. Secar toda essa região aqui, ó. E agora eu vou pegar um pincel bem fofo. Bem fofão. E agora a gente vai vir com ele. A gente vai depositar. E a medida que a gente deposita, a gente já pode esfumar com esse. Porque aí agora a pele tá sequinha. Vou usar essa sombra aqui. Vou começar com ela, que é a da Alice Salazar. Então a gente vai usar este marrom. E a gente vai vir aqui com um pincelzinho de esfumar. Dois pincéis de esfumar. Um pra depositar, o outro pra tirar a marcação, ok? Vou começar com o 136. Gira, 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 gira a sombra. Não é pra ter medo não, viu? Tira o excesso, ó. Vou começar com ele aqui no meu côncavo. Criando uma profundidade aqui. E vou parar com ele ali no meio do meu olho. Agora, pincel fofão. Agora, esfumou. Esfuma tudo, ó. Só não entra até o canto, tá? Como eu disse. E o trabalho do mesmo jeito. Essa sombra é mega pigmentada, viu? Então, fui lá, trouxe aqui, ó. Pro cantinho do olho e deixa marcadão. Venho lá, ó. Esfumo as beiradinhas, tudo. Vou pegar aqui agora. Eu vou pegar... Nunca fiz isso, não. Mas acho que vai ficar lindo. Vou pegar o iluminador da Bruno Valheiros. Que é a gente que usou ele na pele, né? Vou pegar um pincel assim, pequenininho. Esse aqui é o 137 da Dye Makeup. Eu vou vir com esse produto. Vou colocar ele bem aqui, ó. No meu canto lacrimal. Ele tem um tom champanhe. Vai ficar coisa... A cor marroa ainda. Será? Eu acho que eu não usei ele no meu olho, não. Mas hoje eu fiquei com vontade de testar. Então, vou lá, ó. Chegou ali no finalzinho do olho. Pra não ficar marcado. Eu venho aqui com o dedinho e vou dar batidinhas, ó. Vou no outro olho e aplico do mesmo jeito. Coloquei lá. Venho dando batidinhas aqui, ó. Chegou no cantinho. Troco o dedo, ó. Pro produto não... Pro produto não ficar dividido lá na sombra marrom, entendeu? Eu vou usar essa sombra aqui que é da Hot Makeup. Hot Makeup é essa sombra aqui, ó. Eu peguei esse pincelzinho aqui, que é o 125 da Dye Makeup. E vou depositar aqui por cima do iluminador. Amei. Dar umas arrastadinhas lá. Cantinho aqui de novo. Então, esse olho é um olho chique. E vocês vão conseguir usar tanto de dia como de noite. Já vou varrer todo o pó. Vou vir no... A gente vai vir na salazar. E vamos fazer aqui, ó. Coloca em toda essa região. Emenda lá o esfumado superior com o esfumado inferior. E vou tirar só ali um produtinho ali que ficou abaixo. Esfuma aqui tudo com esse pincel de pó pra dar acabamento no canto do olho. E vamos vir aqui com um rímel. Dois rímels, né? Na verdade. Vou usar esse primeiro, que é o gel de sobrancelha. Que é da Katarine Rio. Vou aplicar o rímel. Esse rímel aqui é a prova d'água. Vamos lá. Desde a raiz eu puxo. Não precisa ter medo. Que não vale morder, viu? Rímel. Aquelas patas de aranha tem gente que aplica. Vem assim, hein? Aí fica um c... tronche, viu? Não presta não. Farmo um ganga. Aplica embaixo. Fazendo um ganga, aplica embaixo, viu? Marinho, quem tá chegando no canal hoje tem que fazer o quê? Quem é novo no canal? Quem é novo aqui no meu canal do YouTube? Seja bem-vinda. E já pega teu dedinho aí, mulher. Não esquece não, viu, Turra? Se inscreve no canal aí, que a gente tem em live toda semana. Tem conteúdo pra vocês também aqui no YouTube especial. Então se inscreve no canal. Ativa o sininho. Link, tic, tic. Para o YouTube lhe avisar. Então quando eu estiver ao vivo, o YouTube vai lhe avisar. Quando eu botar vídeo novo, o YouTube vai lhe avisar. Você tem que ativar o sininho, tá certo? Com um pincel pequenininho assim, de esfumar. E vou botar ele bem aqui. Eu tô usando bastante ele hoje, né? Vou iluminar lá o ponto, ó. Da minha sobrancelha com ele. E aí, Marília? Iluminei essa região aqui. Tá bem bonita essa maquiagem, hein, Marília? O que você tá achando? Eu tô. Dá até pra casar de novo com a maquiagem dessa. Tu quer casar, Marília? Talvez. Eu não quero casar com você. Ó, esfumei lá com o pincelzinho. Esse ano completa 10 anos, né, de casado? Esse ano aí completa 10 anos de casado. 10 anos de casado, hein? Vai renovar as bodas. 10 anos, hein? De casado. Ninguém aguenta mais, né, Marília? Você entra. Eita. Tá vendo aí? Aí a gente volta com... Esse aqui é o iluminador. Já já eu mostro que a gente vai usar ele na pele. Ah, eu vou pegar esse pincelzinho que tá sujinho aqui de marrom, ó. Pra dar acabamento. Dá pra ver bem os detalhes, hein? Até eu tô aprendendo agora. Se eu tô aprendendo, imagina se tá brito. Você é o cara que aprende mesmo. Por que o seu marido nunca aparece? Amor, a Fabi está perguntando. Por que eu só apareço pras alunas? Maridecei com vale e bosta. Ó, vou pegar esse bronzer aqui que eu uso bem pouquinho, né? Você já pode ver aí. Tá bem pouquinho usado, né? O produto. Ó, boquinha de peixinho. Do alto da minha orelha. Em direção à ponta da minha boca. Hoje eu vou trabalhar o contorno bem mais suave. Nessa quarentena. Vocês estão acompanhando as dancinhas do jump lá nos meus stories? Inclusive quem não me segue no meu Instagram. É o arroba Marília Makeup Oficial. Pincelzinho de esfumar. Pontinha do nariz. Agora eu faço uma linha reta. Vindo do início aqui da ponta do meu nariz. Encontrando lá o início da minha sobrancelha. Certo? Então eu faço uma linha do início do meu nariz. Uma linha reta até o início da minha sobrancelha. E venho aqui na outra. Faço do mesmo jeito. Uma linha reta. Até o início lá da minha sobrancelha. Vamos lá. Vou pegar um blush. Ó. Blush rosinha. Boquinha assim de cheiro a peido. Como é que é, mãe? Que faz a boquinha? Uma boquinha assim, ó. Cheiro a peido assim. Os peidos outros, né? Um blush bem aqui do alto. Da buceça. E junta lá com o contorno, tá? Pra ficar bonito. Vou pegar um pouquinho dele. Vou trazer aqui um pouquinho. Qual que é esse blush, mãe? Esse blush é bonito, viu? Esse blush foi você que comprou. Por isso que você tá querendo o que eu falo, né? Seu bonitinho. Ah, um blush da Dior. Vamos lá. Vou pegar o meu HD Glow da Ricoche. Vou botar ele bem aqui, ó. Nas têmporas. E ali depois eu vou fazer acabamento. Aí, pro pessoal que fala que você usa produtos baratos. Tem produtos baratos. Esse é bem barato. Bem barato. Esse pó é bom, viu? E top ele é. Centrinho da sobrancelha. Tudo onde a gente iluminou. Queixinho e vezinho ali da boca. Vixe, voltei demais. Tem nada não. Depois fui. Essa é a cor... Pó iluminador HD Glow Ricoche. Coche. A cor dele é Shine. O nome da Globo é Shine. 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 Ó, vamos lá. Vamos pegar esse cílio. Que é o modelo 05 da Dye Makeup. Ele tá nessa caixinha. Mas é o número 05, tá? Essa caixinha é o número 2. Mas o cílio que tá aqui dentro. Que já tá usado. É o cílio 05. Pinça. Vou pegar o cílio. Esse cílio da Dye Makeup é o cílio que eu mais uso. E é o cílio que eu indico pra vocês. E eu venho aqui, ó. Coloco no meio do olho. Arrumo as extremidades. Quando o cílio é bom, a cola é boa. No instante, aplica. Certo? Pega o outro. A gente coloca ele lá no cintinho do olho. E vai arrumar as extremidades. Vou pegar aqui o mesmo iluminador que a gente usou na pele. E vou pegar aqui o pincelzinho que a gente usou, pequenininho. Coloca esse iluminador bem aqui, ó. Mais claro nessa região. Tá? Um contraste ali. Ó, vou pegar aqui um lapisinho. É, um lapisinho marrom. Que dá pra usar no olho. Que eu uso. Dá pra usar na boca também. É, acho que hoje eu vou até usar no batom. Porque teve uma maquiagem que eu não usei. Porque não combinou. Mas eu acho que hoje combina. Vou usar esse aqui, ó. Deixa eu botar esse... Vou botar o Miracle. Que é esse olhinho aqui da Talinda Barrichello também. Antes de vir com o batom. Isso aqui é pro batom mate não craquelar. Toda vez que eu posto foto é alguém, né? Pra falar. O que é falar? Né? Falar. Falar. Certo? Ó, vamos lá. Vou pegar aqui essa bruma. Que é da Bruma Malheiros. Já vou vir aqui, ó. Deixa secar, viu? E vai voar, Marília, agora? Vou! Vou voar. Tá bem longe de você, viu, Marília? Deve ser. Ha-ha! Ó, vamos lá. Peguei aqui e vou soltar minha moita, né? Quando sou obrigada. Faz assim, ó. Um topetão. Entendeu? Pronto. Tá bonita. Esqueci a música. Que é pra eu amar. É pra eu amar. Se você amou, deixa seu like. Cota que está linda. Dina, amo você cantando. Vocês gostam mesmo, né? Eu vou fazer umas aulas de canto, viu? Pra ver se eu melhoro, né? Cantar mais um pouquinho, né? Eu gosto de cantar, né? E vamos, Babi, dar tchau com as cabritas. Cabritinhas, eu vou me embora, viu? Tchau, 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 tchau. Jupi, eu tô feliz com a mamãe. Eu amo a mamãe. Tadinha dela, tadinha dela. Beijo. Amo vocês. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Tchau, tchau.